Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar o problema rolar ali, né? Mas tá rolando a doideira já. Rapaz, o robô para de me seguir, velho. O robô não para de me seguir não, porra. Essa mulher parece que passou. Olha na muceta que o bicho tá seguindo pra caralho. Não, é pro outro lado, é pro outro lado. Eles não estão respondendo às violações de invasão. Parece que estão caçando nada. Eita porra, que caralho é esse, viado? Vai tomar no seu cu. Espere. Isso aí, vai tomar no cu. Ele bater em mim, o caba aqui de boca, ele lhe ajudar. E o arrombado vai me dar uma lapada, filho da puta, ele é foda. O que tá vendo aqui? Só tem eu e tu aqui? Eita, caralho, tá pegando fogo, meu irmão. Caralho, o caba pegando fogo até. Eu fiquei sem ação aqui, o caba veio do inferno. O robô programado pelo satanás e o cara vai fazer mal o que aqui? Acabou, o jogo acaba ali mesmo. Tá foda, não tá, não tá brinquedo, não está bem pra ninguém. O jogo tá, tá complicado. Tentando entrar em contato com o Samuels. Talvez ele saiba o que o Apollo está fazendo. O Apollo tá fazendo é merda, meu irmão. O Apollo tá dando é o caralho. Fodeu. Quando tava, quando tinha o alien era mais tranquilo, né? Que o alien você conseguia dobrar. Agora o robô, velho, o robô é mais difícil. O robô tem o sensor do cu. Ele não sai, ele não vai sair, ele não vai sair dali. Nada. Tá bom. Quer vim pra treta, chega ai. E ai. Vai encarar? Arrombado. Caralho, chegou outro, veado. Cara, por isso aqui foi só... Foi só um tiro mesmo que tá bem Agora chegou O homem bicentenário O cara que tá pegando fogo O cara que veio diretamente do inferno É isso aí, ó Agora fudeu, acabou bala Que veio é revólver Vê o que é que ele tem aqui Pronto, os cara tão saindo daqui Então tá rolando um fecho aqui, né No mínimo Deve tá rolando um bagaço Pronto, eu tô sem robô na minha cola Agora é... Opa Agora é brincar de malacai